É, estou de olho naquele carro lá, verde abacate, está para sair, ficou quase uma hora ali, mas eu facilmente esperei. Aí galera, está vindo um menino, esse carro é placa de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, está indo para a cidade do Rio, ou Estado do Rio, desde Salvador, segundo o motorista. Boa viagem aí! Pensa no carrão. É, vamos com Deus! Tchau aí galera! Tchau! 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 Tchau!